No próximo episódio de Clube 57... Fica tranquilo, a gente não vai machucar você. Eu acho que vocês estão me confundindo com alguém. Ai, não! Sem a van, estamos presos aqui. Onde está o congrito? Significa que estamos presos. Exato. Clube 57, nova temporada. Nesta segunda, oito da noite. Clube 57, nova temporada.